Está acontecendo aqui na Capela do CNSD uma missa celebrada pelo Padre Alessandro Campos e transmitida ao vivo pela Rede Brasil TV. O Padre Alessandro tem o programa Viva a Vida na Rede Vida, todas as terças-feiras, das 20h30 às 23h, com reprise aos domingos às 14h30. E agora nós vamos bater um papo com o Padre Alessandro. Bom, em primeiro lugar eu queria dar as boas-vindas ao senhor, seja muito bem-vindo ao CNSD. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui hoje, pela primeira vez nesse colégio, que é um colégio famoso internacionalmente. É a primeira vez que celebro aqui nesta capela, que não é uma capela, é uma catedral. Somente esse colégio, aqui de Nossa Senhora das Dores, em São Paulo, na Casa Verde, na Rua Relíquia, tem uma catedral tão bela como essa. E não só esta catedral, mas as irmãs, os professores, o corpo decente, discente, que compõe este colégio, que faz deste colégio um dos melhores colégios desse Brasil, ou, quiçá, do mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, celebrando esta missa, transmitida pela Rede Brasil de Televisão. É a oportunidade também de nós não só agradecermos a Deus pelo dom da nossa vida, por tudo de bom que Ele nos fez e nos faz sempre, todos os dias, mas também a oportunidade de levar até você, que não conhece ainda este colégio, que para mim é mais do que nota mil, é um milhão, um bilhão, não é? Padre, o senhor, aos sete anos de idade, decidiu que queria ser padre. Aos treze, entrou no seminário. Como é que uma criança, então, tem a idade e já sabe o que quer? Pois é, olha só que interessante. Nós falamos muito de vocação, né? Vocação é quando Deus realmente te chama. E esse chamado é um chamado muito especial. Com sete anos de idade, eu já brincava de celebrar a missa. Com suco de groselha, bolacha Maria e vestido com a camisola da minha avó. E aí, o que acontece? Eu me recordo que, mais ou menos nesta idade, a minha avó me levava para a missa. Mas eu era muito criança, então, eu não tinha muita noção das coisas. Mas a primeira vez que eu entrei na igreja era a missa. Uma missa com o padre Orfeu. E o canto de entrada era, te amarei, senhor. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Eu olhei para a cruz e pronto. Daquele momento em diante, eu já sabia que eu queria ser, queria ser padre. Deus chama, como chamou a irmã Rose, como chama cada um de vocês que está aqui nos assistindo. Cada um com a sua vocação específica, né? Alguns constituem família, outros não. Outros missionários leigos, outros consagrados. E, no meu caso, o sacerdote. É um chamado muito especial de Deus, que faz com que realmente a nossa vida vá ficando diferente a cada dia que passa, a cada dia que você vai vivendo a experiência dessa vocação. E, desde criança, é possível você já saber o que quer e, sobretudo, responder um chamado especial de Deus. Quando Deus quer, ninguém segura. O senhor teve uma formação católica militar, vamos dizer assim. Porque o senhor fez o seminário e, depois, teve um estágio, uma participação na Academia de Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. E, depois, foi para Brasília e lá também trabalhou no colégio militar. Qual é a diferença da formação católica militar junto dos seminários que não têm essa ligação militar? Tem alguma diferença? Legal. Eu fui o primeiro padre a ser ordenado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que é, hoje, o local onde se formam os futuros oficiais militares do Exército Brasileiro para o Brasil. Eu pertenci à arquidiocese militar, até cinco anos atrás. Depois, voltei para a minha diocese de origem, que é a diocese de Mogi das Cruzes. Hoje, eu estou encardinado na diocese de Mogi das Cruzes. Mas, antes, eu era capelão militar e pertencia a esta arquidiocese. A minha formação religiosa, vocacional, foi praticamente dentro do meio militar. Não tem nada de muito diferente, não. São os mesmos valores, é o mesmo curso, é filosofia e teologia. Porém, nós temos uma formação específica para dar assistência à família, e para os alunos e filhos dos militares. Por isso, eu fui o capelão do Colégio Militar de Brasília. Você nota que o colégio está nas minhas veias. Não nas veias, mas nas veias. O senhor também é conhecido como padre sertanejo. Como foi, quando o senhor introduziu a música sertaneja na sua missa, quando apareceu com um traje sertanejo, qual foi a reação das pessoas? Olha como Deus nos surpreende, né? Primeiro, seminarista, vocacionado, criança, militar, padre, cantor, apresentador e sertanejo. A música sertaneja, o sangue sertanejo corre nas minhas veias. Eu costumo dizer sempre que o nosso país é um país sertanejo. O Brasil é sertanejo. Se você não nasceu na roça, no interior, certamente a sua mãe, ou então os seus avós, mas todo mundo tem um pezinho na roça, não é? E a música sertaneja, sobretudo a música clássica sertaneja, que é a música que nós usamos também para poder, através desta pedagogia, evangelizar, é a música que fala de valores. A música clássica fala dos valores morais, éticos, religiosos. Eu regravei várias, a gente sempre usa essas músicas, essas regravações, essas composições nos shows, para poder evangelizar, porque tem mensagens maravilhosas. Eu cresci escutando música sertaneja na minha casa, com a minha avó. Minha família é mineira, veio do sul de Minas, lá da roça. Então, quem é que não cresceu lá no sul de Minas, ou no interior, na roça, escutando um trio Parada Dura, um chitãozinho chororó, músicas que falam do amor, que falam da paz, que falam dos valores. O nosso país é um país sertanejo, eu sou sertanejo. E comecei, então, dentro da igreja, como sacerdote, como seminarista, já naquela época, a introduzir essas músicas como uma pedagogia diferente de evangelização. Eu me recordo que no começo do meu sacerdócio, do meu ministério, às vezes eu terminava de ler o evangelho e ficava pensando, meu Deus, não tem inspiração nenhuma agora, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer o quê para esse povo? Aí vinha uma música na cabeça. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e pronto, já sei, olha só. Começava a pregação. Cada um de nós compõe a sua história. É você que possui o dom de ser feliz, de ser capaz. Pare de culpar o outro, pare de culpar a Deus. É você que tem que conduzir a sua vida, a sua história. Deus vai te ajudar. Aí nascia uma pregação bonita. E aí assim foi. Daqui a pouco, eu era já o padre sertanejo. Usar bota, chapéu, isso eu sempre já usei. Desde quando eu era adolescente, eu ia nos bailes sertanejos com os meus primos, lá na época em que eu morava com a minha avó. Nas férias do seminário, nem se fala, nas férias do seminário, a gente aproveitava, botava bota, botava chapéu. Então, para mim, não era novidade. E as pessoas me batizaram assim. Quando me viram de bota, chapéu, o padre sertanejo pegou. E aí está aqui o padre sertanejo. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma noite tão especial. Tenho certeza que vai marcar muito a vida das pessoas que estão aqui presentes. Nós, trabalhadores, os professores, os alunos, os pais, todo mundo da comunidade educativa. Com certeza vai ser uma noite muito especial. Então, eu gostaria que o senhor se despedisse, deixando uma mensagem para nós, do Colégio Nossa Senhora das Dores. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer, em nome da irmã Rose, todas as irmãs, todos os religiosos e religiosas que estão nos acompanhando. Sobretudo, quero agradecer aos funcionários, aos alunos, aos familiares, aos pais de alunos deste colégio maravilhoso. E obrigado pelo carinho. Espero que esta seja a primeira de muitas e muitas vezes em que nós possamos retornar aqui, não só para celebrar, mas também para estarmos juntos. Celebrar é sempre o ápice, é sempre o auge da nossa vida, da nossa vida cristã. Mas a missa, não só a missa, nós podemos também juntos nos encontrar para celebrarmos a vida com o almoço, por exemplo, como aconteceu uns dias atrás aqui com as irmãs, com a confraternização, e tantas e tantas oportunidades que podemos ter para poder evangelizar, para poder falar dos valores e, sobretudo, falar de educação. Nós precisamos realmente investir nos valores e, sobretudo, na educação. O Brasil, o nosso povo, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos jovens, precisam ser educados com valores, valores éticos, morais e religiosos. É o que o Colégio Nossa Senhora das Dores oferece. Muito obrigado pelo carinho e nunca se esqueça de uma coisa. Você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ser a mulher mais importante, o homem mais bonito, a mulher mais bonita, mais rico, mais rica, mais famoso, mais famosa. Você pode estar no mais alto degrau da sua vida. Sem Deus, sem Jesus Cristo, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair. E diz um ditado popular que, quanto mais alto você estiver, pior será seu tombo, pior será sua queda. Então, não tente sem Deus. Mas tente com Deus, porque com Deus você tudo pode. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. E o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus abençoe este colégio, a todos que aqui compõem, com a graça de Deus e com a bênção que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto